Será que a Airfryer pode ser considerada a grande vilã do consumo de energia em uma residência nos dias de hoje? Decidimos testar na prática e tirar de uma vez por todas essa dúvida. Se o consumo desse tipo de eletrodoméstico também te preocupa, não importa se você já comprou ou está pensando em comprar uma. Esse vídeo foi feito para você, então se liga! Por definição, uma Airfryer pode ser considerada como uma fritadeira elétrica a ar. Basicamente temos aqui dentro um resistor que aquece e uma ventoinha que circula o ar, que passando pelo resistor também se aquece, semelhante a um secador de cabelo. Se temos resistência elétrica, temos consumo, que para esse modelo mondial é de 1500 watts em 127 volts. Vamos primeiro saber quanto pagaremos pelo consumo de 1500 watts por uma hora, calculando quantos quilowatts hora teremos por certo tempo de funcionamento. Você sabe fazer esse cálculo? Se não sabe, não se preocupe que eu te ensino. Para calcular o consumo de energia em quilowatts hora de qualquer equipamento elétrico, basta multiplicar a sua potência em watts pelo tempo diário de uso em horas e pela quantidade de dias de uso. Logo depois é só dividir o resultado por mil. Porém, para uma Airfryer eu não posso fazer os cálculos dessa maneira. E eu vou te mostrar o porquê. Por exemplo, para a nossa Airfryer temos 1500 watts. Vamos imaginar que ela seja utilizada por uma hora durante um dia, somando todas as vezes que ligamos o equipamento. Temos então 1500 watts vezes uma hora, resultando em 1500 watts hora. Agora, vamos supor que usaremos a Airfryer durante 30 dias em um mês. Multiplicamos 1500 por 30 e obtemos 45 mil watts hora. Agora dividimos esse valor por mil, chegando a 45 quilowatts hora no mês. Para saber quanto vamos pagar, basta multiplicar este valor pelo quilowatts hora informado em sua conta de energia. Aqui em Minas Gerais, o quilowatts hora custa 96 centavos. 45 multiplicado por 0,96 nos dá 43 reais e 20 centavos a mais no fim do mês, só pelo uso da Airfryer. O motivo desse cálculo não ser considerado correto está em um pequeno detalhe. Se olharmos o painel deste modelo Mondial, vamos encontrar o timer, onde selecionamos o tempo de uso e o termostato, que é peça fundamental para controlar o consumo elétrico. Com a Airfryer fechada, a temperatura começa a subir. Se o aquecimento não for desligado, ele continuará subindo, podendo inclusive danificar o equipamento. O termostato detecta o valor da temperatura ajustada e desliga o resistor interno, mantendo apenas a ventoinha ligada e o ar circulando. Como ele ainda está quente, não há necessidade de ligar o resistor. Isso só acontece quando o termostato detecta a diminuição da temperatura, ligando o resistor novamente. Isso significa que nossa Airfryer não fica ligada o tempo todo, e isso faz toda a diferença. Vamos testar a Airfryer Mondial Family 4L para ver quanto tempo ela ficará totalmente ligada na temperatura máxima pelo tempo de aproximadamente 1 hora. Vamos utilizar este medidor, que vai nos indicar o consumo real do nosso equipamento. Utilizaremos um cronômetro para medir o tempo total e outro para medir o tempo que o resistor fica ligado. Podemos notar que quando a Airfryer está totalmente ligada, temos uma queda de 4%, que fez nossa tensão reduzir de 125 para 120 volts, devido ao comprimento do nosso circuito. Com isso, temos uma potência de 1.350 watts. Quando o resistor é desligado, temos um consumo de 31 watts da ventoinha que continua funcionando. Após 60 minutos registrados no timer, o resultado foi esse. Tempo total de funcionamento, 1 hora e 33 segundos. Tempo de funcionamento com o resistor ligado, 25 minutos e 12 segundos. Isso significa que nosso Airfryer ficou 58,4% do tempo com o resistor desligado. Então temos um consumo real de 0,59 kWh contra 1,5 kWh calculado de forma errada anteriormente. Para 30 dias, temos 17,7 kWh medidos contra 45 kWh calculados. Considerando 1 hora de uso por dia durante 30 dias, temos então R$ 16,99 de gasto contra R$ 43,20 calculados anteriormente. Comprovamos assim a importância do termostato e o baixo consumo da Airfryer Mondial. Decidimos continuar nosso teste e verificar quanto custa preparar 3 tipos de alimentos diferentes. Pão de queijo, batata e frango a passarinho. Apresentando os valores de consumo em kWh e em reais, com 1 kWh a 0,96 centavos. Depois dos testes, esse foi o resultado. Para preparar 300 gramas de pão de queijo, ajustamos 15 minutos e 190 graus. O resultado foi um consumo de 0,2 kWh e 19 centavos. Para 400 gramas de batata, temos 15 minutos e 200 graus. Nosso consumo foi de 0,29 kWh com o custo de 28 centavos. Finalmente, 400 gramas de frango com 20 minutos e 200 graus, resultando em um consumo de 0,3 kWh e 29 centavos. É importante lembrar que o consumo pode variar dependendo do tipo de alimento e da temperatura em que ele é colocado na Airfryer. Ele pode estar congelado, por exemplo. Em resumo, se você já tem um Airfryer em sua casa, não se preocupe, pois o consumo é baixo. Se você ainda não tem, pesquise bastante e dê preferência por produtos eficientes, como o modelo Mondial que testamos nesse vídeo. Que tal sugerir mais testes do tipo quanto custa utilizando outros eletrodomésticos? É só deixar sua sugestão nos comentários. Assim, conseguimos compartilhar conhecimento e também aproveitar a segunda parte do teste, que é bem interessante. Estão servidos?